A democratização dos serviços bancários e a promoção do bem-estar financeiro são os principais temas em pauta. Hoje o mundo vive um nível de bancarização bastante elevado, o mundo está hoje em termos de 76% de bancarização, o Brasil tem 84% da sua população com acesso ao sistema financeiro e as economias emergentes em torno de 71%. Então são números bons, confortáveis, mas ainda há espaço para trabalhar. Um dos nossos temas que estamos discutindo é justamente como aumentar ou poder trazer ainda mais essas pessoas que ainda estão por fora do sistema financeiro, ainda não estão incluídas no sistema. Esse é um ponto. O outro ponto é como ampliar o acesso e o financiamento das pequenas e médias empresas, como melhorar o acesso ao crédito para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor. Esse é o segundo ponto que nós estamos discutindo. E o terceiro, que foi o tema trazido pela presidência brasileira do G20, é o tema da qualidade da inclusão financeira. Além dos representantes dos países do G20, instituições como o Banco Internacional e a ONU também participam das discussões. Esta é a segunda reunião do G20 aqui no Ceará. Quando as maiores economias do mundo sentam para discutir como podem fazer para que o crédito chegue às famílias mais humildes, aos empreendedores com menores portos financeiros e que possam ter essa ajuda, da mesma maneira a proteção das pessoas quanto ao superendividamento. A capital cearense se transformou no epicentro mundial de debates sobre a inclusão financeira. Diversas ações e propostas estão sendo discutidas para o bem da economia global. Passamos dois dias discutindo, debatendo. Ao final a gente continua desenvolvendo os relatórios que a gente está trabalhando e ao final do ano a presidência brasileira vai publicar esses três relatórios ou esses três estudos que saem esse ano do G20 da parceria global para a inclusão financeira.